A CIDADE NO BRASIL A vovó quando tá presa no banheiro dorme no seu quarto o dia inteiro. O meu quarto é minúsculo. E você vive aqui na sala. E o quarto do Pedro? Com isso a gente não pode nem contar. E o papai vem fazendo ligação do guardeiro. Sobra um tanque da área de serviço. Mas é difícil mesmo, né? Desde que a vovó veio morar aqui. Imagina dividir o quarto com ela. Não é mole não. E o perfume? Doce, oleoso. Ai, às vezes não é impossível dormir direito. Você tem razão. Ai, tá difícil mesmo. Tenho razão, né? Mas isso é a culpa sua e da mamãe que aceitam tudo sem discutir. Ai, você tá chata, né? Você quer que a gente faça o quê? Queria que vocês dissessem não. É tão simples. Assim, ó. N, A, O, T, U. Não. No caso concreto da vovó, o que seria exatamente esse não? Ah, sei lá. Dizem que existem os lugares super legais pra gente igualzão morar. Não existem esses lugares. Ai, existem sim, eu vou te dizer. Elas adoram. Ficam lembrando das boas lembranças da geração delas. E ficou falando mal da nossa geração. Tá, eu sei que existem esses lugares, mas o papai disse que eles são bem caros. Minha mamãe já aceitava aqui em casa, então... Ah, então tá. Deixa a vovó presa lá que é do banheiro. Vou tentar pedir o quarto do Pedro. Boa sorte, viu? Boa sorte, viu?